Quando somos crianças, nosso maior sonho é crescer, mas mal sabíamos nós que isso era apenas o começo de uma tormenta. Mas por outro lado, uma boa companhia pode facilitar tudo, e essa eu quero levar para a vida inteira. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL I will go, go, go So I'll go, go I will go, go, go Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier Even though I might not like this I think that you'll be happier I want you to be happier Than only for a minute I want to change my mind Cause this just don't feel right to me I wanna raise your spirits I want to see you smile No, that means I'll have to leave No, that means I'll have to leave Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier So I'll go, go, go I will go A boca de novo, porra Desgraça no tempo Oi, Fred, cala a boca Não é a situação, não, é pra calar a boca Calma aí Eu amo tanto você, minha filha Eu não vou dizer que você não me vismar Eu não vou dizer que você não me vissar Eu não vou dizer que você não me vismar Só seu... A roupa Vamos pra se preparar, Dino A roupa Dou uma vez que mais griseu eu tô aqui Agora, um momento.